Fala, molequeada doida, molequeada maluca, molequeada xarope, beleza? Bora lá, eu vou ensinar como vocês vão fazer a fuga da prisão. Ou como não fazer, sei lá, vídeo doido da porra. Vamos lá então. Quando vocês for fazer a fuga da prisão, assista esse vídeo que cada um vai fazer a tua parte. O que você precisa fazer então na fuga da prisão? Vamos começar com o amigo que vai pilotar o avião. Não tem enrolação não, não vou encher linguiça não. Então vamos lá. O amigo que vai pilotar o avião. Então você manda ele ver o vídeo. Olha, o que você vai fazer é o seguinte. Você vai lá no hangar, você vai pegar um aviãozinho que tá lá, um velão, velão. Tá bom? Você vai pegar ele e vai pro presídio. Chegando no presídio vai aparecer o que? Um caça te seguindo, tá? Não precisa do amigo do helicóptero ajudar. O que o amigo vai fazer? Você que está com o avião, você vai quase de frente com o caça, ó. Vai girar e vai perseguir ele. Você vai seguir o caça, tá bom? Sendo assim, o caça não vai atirar em você e dá tempo dos seus amigos usar o helicóptero pra fuga da prisão lá dentro, tá bom? Então, ó, aqui no caso, seu amigo, você só fica rodando atrás do caça com o avião, ó. Tá bom? Então essa é a parte do piloto do avião. Olha que moleza, ó. Então beleza, né? Vamos agora para a parte do piloto do helicóptero. Pra mim, na minha opinião, o piloto do helicóptero é uma das peças mais importantes que tem. O que que faz o piloto do helicóptero? Ele vai até um ônibus, tá vendo? Vai mandar ele interceptar um ônibus. Falei bonito, hein? Interceptar, hein? Ele vai parar um ônibus, ele vai matar o motorista, ó. Vai lá na frente, mata o motorista do ônibus. Mata, tira ele. Aí vai mandar você levar o ônibus num lugar. Você vai levar esse ônibus até lá. Olha lá, tá vendo? Caminho amarelo. Chegando lá no local, você vai explodir esse ônibus e vai pegar o helicóptero. Então vamos explodir o ônibus. Repara que tem um carro dos mercenários ali, um jipe, ó. É só pegar esse jipe e vai até o helicóptero. Pronto. Chegando no helicóptero, o que que tem lá? Tem dois bandidos lá, vocês matam os dois. Pronto, e pega o helicóptero. Como eu disse, a parte do helicóptero é a mais importante, pessoal. Então, o teu amigo que tá no avião, ele tá fugindo do caça, beleza? Ele tá seguindo o caça. Você vem com o helicóptero aqui de fora e manda a míssola lá pra dentro, ó. Nisso você tá ajudando os seus amigos que tá lá dentro do presídio, ó. Ó, tá vendo? Daqui de fora você acerta os guardas lá, ó. Ajudando eles lá, tá bom? Então, beleza, né? Parte do helicóptero, ajuda o pessoal na fuga. Olha lá, ó. Vai destruindo tudo que aparecer, porque o avião vai tá ali. Ó, então, destrói tudo. Pro avião ficar livre pra ele decolar. Ó, destrói tudo. Nunca dá errado, pessoal. É 100% que vai dar merda. Morreu todo mundo. Geralmente não é assim, tá bom? Vai dar certo pra vocês. Pra mim não deu, mas pra vocês vai dar certo. Agora vamos à parte do guarda e do cara que vai dentro do presídio. Que também é importante. Os caras vão trocar muito tiro lá dentro. Então tá. O guarda e o presidiário, eles vão juntos, tá? Então, pode pegar um kuruma aí e ir junto. Pessoal, tem gente que faz de kuruma. Eu, particularmente, não gosto. Acho mais demorado e não precisa disso, tá? Ó, você indo de kuruma, vai mostrar pra você pegar um ônibus. Você pega esse ônibus. Entra no presídio com o seu amigo. Troca tiro com os guarda lá, que eu acho super fácil. Ainda mais o helicóptero tá dando um apoio pra gente. O helicóptero tá matando também os guarda. É rápido. Pega o professor linguiça e saia do presídio, tá? Você vai matar muito guarda aí. Então, um vai lá. Ó, quando você acabar de matar os guarda, aqui no cantinho vai ter um caminhão blindado. Aqueles caminhão da SWAT lá, ó. Ó, ele tá aqui, ó. Só pegar ele, blindadão, você não vai levar tiro, nada. Topzera. Encosta aqui. Espero o professor linguiça vir e seu amigo, Anta. E vai pro aeroporto. Lá vai tá o helicóptero e o avião. Então, entrando no avião, pessoal, nunca dá errado. Essa saída aqui é fácil. O amigo no helicóptero vai explodir nos carros. O teu amigo, que é piloto, não dá errado, pessoal. É impossível dar errado. Você vai... É... Você vai... Aqui, você vai decolar... Eu... Pera aí. É... Você... Não dá errado, pessoal. É impossível dar errado. A menos que o seu piloto for o Dinox. Se o seu piloto for o Dinox, vai ser complicado mesmo, cara. Mas vamos decolar aqui. Agora a gente vai... Vamos sair aqui. É... Foi erro. Vamos de novo. Vamos repetir. Porque o piloto era o Dinox. Vamos arrumar outro piloto. Então, vamos lá. Na décima tentativa, vai dar certo. O avião vai subir. Não bate em nada. Olha, ele sobe tranquilamente. Tranquilamente. O avião sobe. Vocês vão pular de paraquedas. Vai cair na praia. Todos os seus amigos são responsáveis. Escuta aí o áudio aí, vocês mesmo. Eu fico. Cinco. Olha o que ficou mal. Bora, 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 bora. Já virou os trapalhões dessa porra já. Ai, meu. Agora derruba o piloto. Olha o piloto da porra. Viu, né, pessoal? Dá tudo certinho. Aí depois de um tempinho, que nós ri muito, aí dá tudo certinho, cara. Pega o helicóptero e acaba, me esfuga da prisão completa ou incompleta, sei lá. Mas tá aí a dica, pessoal. É facinho, tá bom? Pega seus amigos aí, mostra esse vídeo. Cada um faz uma parte séria e dá tudo certo. Fui. Valeu, Tomote. Valeu, Velocity. Valeu, R Solteiro. Valeu, todo mundo que ajudou. Dinox. Valeu. Tchau. 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 Tchau.